Olha quem chegou, olha quem chegou gente Ô, é destino mesmo né gente Tava falando da sua música com ele aqui agora É surpresa pra galera Mas eu quero saber Como é fazer uma música com o monstro da putaria aqui em Minas Gerais Não, tipo como? Será que alguém vai entender alguma coisa, Deni? Fala pra ele, fala pra ele Moleque é bravo pra caralho também Não, ninguém vai entender nada rapaziada Parece que ninguém esperava, tá ligado? Vai vir um bagulho muito diferenciado aí com o meu mano Deni, entendeu? Fiquei no aguarde aí que breve, breve Vamos tá lançando um clipe muito foda Tá ligado Eu quero saber Já teve o TBT com a Gabi? Já teve o TBT com o que que já? O que é que? TBT e Gabi é sucesso Agora quem vai responder são os dois Ixi, ixi Será que já teve o TBT? Vai vir a junção da Gabi pra TBT Aí vocês vão ver quem vai rolar aí, entendeu rapaziada? É isso aí galera, não tem jeito Lua da BS, MC Deni É estouro total em Minas Gerais Tamo juntão, tamo juntão hein rapaziada